Boa noite a todos e muito bem-vindos ao segundo webinar, que eu acredito que hoje vai ser um pouco curto, porque a maior parte do nosso conteúdo a gente já abordou no webinar passado. Se você ainda não viu, eu recomendo que você vá na playlist da TICMIL, playlist em português, para você assistir o webinar da semana passada, porque é importante para você entender o que a gente vai abordar hoje. Bom, aos demais, vamos dar continuidade ao que a gente estava falando no webinar passado, só que tratando de um outro tema. Mas antes, é importante lembrar que, eu não sei se você é novo ou nova, se é a primeira vez que você está assistindo um webinar, mas saiba que nós não estamos influenciando você a entrar no mercado Forex. Isso aqui é um conteúdo totalmente educativo, onde a nossa intenção aqui é apenas te propor um conhecimento que você pode estar até aplicando na prática, quando você decidir entrar nesse mercado. Mas em nenhum momento a gente está falando aqui para você abrir a conta, se aventurar nesse mercado sem nenhum tipo de noção dos riscos que ele envolve. Dito isso, vamos ao nosso tema de hoje, que é Naked Trade. Ou seja, nós vamos aprender a operar pelados. Peladinhos, peladinhas, todos nus. Não sem roupa, não é isso, mas graficamente. E vocês já vão entender um pouquinho mais para frente. E a nossa agenda de hoje, a introdução, como sempre, eu vou me apresentar. Vou falar do conceito Naked, o conceito pelado. É muito engraçado isso traduzido em português. Conceito pelado, mas é assim que se chama. Então, nós vamos entender o conceito Naked e formas de negociação. Afinal de contas, é isso que vocês querem. É por isso que vocês estão aqui e é por isso que eu estou aqui. Olha que lindo. Mas, primeiramente, quem sou eu? Quem é que vos fala? Meu nome é Tarcísio, mais conhecido como sargento trader nas mídias, redes sociais, inclusive na empresa que eu sou parceiro, que é o Forex Social. Eu sou parceiro educacional dessa empresa. E eu sou trader Forex há quatro anos. Eu também opero na BMF, mercado brasileiro, só que eu tenho mais experiência no Forex. Sou empresário e investidor também. Eu sou acionista. Hoje eu sou acionista de mais ou menos umas 15, 16 empresas. Mas, eu também tenho bastante conhecimento em mercado Forex. Ok? Então, vamos lá. Conceito Naked Trade. Conceito operar pelado. Naked Trade, grosso modo, significa operar pelado. Eu estou repetindo isso desde o início, mas é só isso. Só que o que significa operar pelado? A gente está falando de gráfico. Você não vai usar nenhum indicador técnico. Então, Naked Trade não tem muita teoria para ser abordada, porque é basicamente isso. É você abrir o gráfico e você já identificar o que está acontecendo. Então, você tem que abrir um gráfico, por exemplo. Esse aqui é um gráfico de hoje. É do USDCAD. Inclusive, eu estava operando. Eu fiz uma venda aqui em cima. Mas, Naked Trade é isso. É você olhar para o gráfico e você já saber o que está acontecendo. Quando você olha para um gráfico como esse, você não tem dificuldade de entender que o mercado está em tendência de alta. Como eu falei, é o USDCAD. Então, isso significa que o dólar, a moeda base, está se valorizando frente à cotação, que no caso é o dólar canadense. Só que hoje houve uma leve ou um ensaio de reversão de tendência aqui em cima. Mas, à primeira vista, a gente sabe que isso aqui é uma tendência de alta. Então, Naked Trade é isso. É você só olhar o que está acontecendo ali e fazer as suas operações de acordo com isso. Você não vai usar média móvel, você não vai usar RSI, você não vai usar Bollinger, você não vai usar o que mais? Qual o tipo de indicador que tem? MACD. Enfim, você não vai usar indicador nenhum. Seu indicador é o gráfico. Gráfico limpo, 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 limpo. Então, aqui, no Naked Trade, o que a gente faria? A gente olharia para um gráfico desse e falaria assim, bom, o mercado está em tendência de alta, certo? Então, eu vou pensar só em compra aqui, até que o mercado me apresente uma reversão de tendência. E como é que é uma reversão de tendência? Se, por exemplo, o mercado não conseguir passar desse topo aqui, se ele romper esse suporte, principalmente essa LTA, que é meio invisível, mas se você conseguir traçar ela na sua mente, você vai ver que se o mercado perder essa LTA, aí sim a gente pode estar vendo um cenário de possível reversão de tendência. Então, Naked Trade é isso. Você tem que ter um conhecimento prévio de LTA, LTB, suporte, topo, fundo. Você tem que ter uma noção disso para que você possa aproveitar as melhores oportunidades. Então, aqui é um caso de alta. E aqui, quando você olha para este gráfico aqui, você não tem nenhuma dificuldade em ver que isso daqui está em uma tendência de baixa. Então, você vê aqui um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo. E agora, o que você vai esperar? Um fundo, principalmente para quem é heliotista. Eu, por exemplo. Mas o mercado é basicamente isso. Ele vive fazendo topos e forças, mas isso significa que ele está necessariamente seguindo uma única direção. Ele faz pequenas tendências dentro de uma tendência. Então, você também tem que ter uma noção disso. Dos ciclos de tendência, por exemplo, das ondas Heliot, é uma coisa importante de você entender. Você pode estar pegando a noção também de que os preços são fractais. Afinal de contas, você é trader. Você não tem muito o que entender sobre economia ou coisa do tipo. Você tem que se preocupar com o preço. Então, você tem que entender dos ciclos. Então, se você ainda não entende sobre a teoria de Heliot, é importante que você entenda. E você já vai entender por que eu estou falando da teoria de Heliot. Porque a gente vai trabalhar com uma noção de oferta e demanda que casa bastante com a teoria dele. Mas eu já vou explicar e eu gosto de exemplos práticos para você entender. Mesmo com o gráfico parado, porque se eu tivesse com o gráfico aberto aqui, a gente teria que ficar até amanhã. Ou, quem sabe, pegar a sessão asiática toda para a gente estar fazendo isso. Mas, como não é possível, porque eu tenho compromisso, vocês também têm. A gente vai ter que usar o gráfico parado mesmo. Mas, basicamente, eu acho que vocês entenderam. Naked trade é você olhar para o gráfico e saber o que está acontecendo. Então, a gente consegue ver que a tendência predominante é de baixo. A gente vê topos e fundos maiores, quer dizer, menores do que os anteriores. E o mercado, o preço simplesmente seguindo por uma direção, seguindo queda abaixo, como a gente fala. Agora, quais são as formas de negociação? Parece muito simples e é simples. Mas, como a gente opera com esse negócio? No naked trade, você negocia com price action, que é uma coisa que um milhão de pessoas vêm atrás de mim para aprender. E, não, sargento, eu quero entender price action, price action, price action, price action. E oferta e demanda. Porque o mercado é oferta e demanda. Só oferta e demanda. Não tem método mágico, cúbico das estrelas, não. É só oferta e demanda. E você já vai entender. Então, se eu estou falando de oferta e demanda, é bom que eu explique sobre oferta e demanda. Então, isso daqui, por exemplo, é um gráfico da lei da oferta. O que a lei da oferta nos diz? Quanto maior é o preço, maior é a oferta. Vou repetir. Quanto maior é o preço, maior é a oferta. Então, aqui, a gente está vendo esta linha aqui, é a oferta. E isso daqui, eu acho que todo mundo sabe que é o preço. Então, você percebe que a oferta, ou seja, vamos supor que isso aqui é um relatório, sei lá, um balanço de uma empresa. E essa empresa começou a oferecer o produto dela porque ela percebeu que tinha muita demanda e tal, só que ela percebeu que ela não estava conseguindo suprir tanta demanda. Ela começou com preço inicial, com uma oferta inicial de R$5 no produto dela. Só que aí, muita gente começou a gostar e tal, a demanda começou a aumentar tanto que ela falou o seguinte, peraí, eu vou ter que produzir mais para atender mais demanda. Só que isso talvez me tenha um custo maior. Então, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a oferta dela, pensando em produzir mais para a demanda que ela tem e, ao mesmo tempo, ela vai estar ali custeando todo o processo de produção. Mas, é claro, que ela vai ter que elevar o preço porque isso, afinal de contas, custa dinheiro. Então, de R$5 ela leva para R$10. Só que aí, mesmo assim, ela continua tendo uma demanda ali absurda. E aí, o que ela faz? Ela aumenta o preço de novo, pensando em produzir mais para a demanda, para atender a demanda dela e, ao mesmo tempo, aumentar a receita dela, a lucratividade dela. Certo? Só que ainda continua tendo mais demanda. E aí, o que ela faz de novo? Ela sobra o preço mais uma vez. Então, é basicamente isso. Quanto maior é o preço, maior a oferta e também a quantidade. A quantidade vendida. Se ela está aumentando a oferta, significa que ela está usando esse cenário que eu acabei de passar para vocês como um exemplo. Tem muita demanda, então ela tem que aumentar a quantidade de vendas para atender mais demanda e aumentar a lucratividade para produzir ainda mais. Então, basicamente, é isso a lei da oferta. Quanto maior o preço, maior é a demanda. Eu estou falando de empresa, mas eu já vou explicar como que a gente pode trazer essa analogia, fazer uma analogia com o mercado Forex. E por que eu falei que você tem que entender de teoria de Elliot? Porque isso daqui é Elliot, praticamente. As ondas Elliot são basicamente baseadas nisso. Não é isso que você aprende quando você vai estudar o básico de ondas Elliot. O mercado se movimenta em ondas. Isso aí é uma coisa muito, como eu posso dizer, supérflua. Porque você não consegue mensurar o que isso significa. Significa isso. Significa lei da oferta. Ou lei da demanda, que eu já vou explicar. Então, você vê aqui um exemplo do gráfico da lei da oferta, mas ao mesmo tempo você vê como que as ondas Elliot estão presentes neste conceito. A gente vê aqui essa linha sendo a oferta, mas ao mesmo tempo, se a gente trazer para um cenário do gráfico de negociações, isso aqui a nossa linha pode ser a nossa LTA, ou seja, linha de tendência de alta. Então, você está trabalhando com um conceito de economia básica, com um conceito de análise técnica clássica. Então, não tem por que você ficar se matando para entender que mercado é isso. Porque basicamente é isso. Então, você vê aqui que o mercado tinha uma oferta inicial de, por exemplo, 5, só que aí, esses 5, vamos imaginar que esses 5 reais é a nossa resistência. A partir do momento que esses 5 reais é a nossa resistência, o que vai acontecer? O mercado vai romper, vai chegar a 10, aí vai ficar muito caro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um pullback nessa resistência que é o 5, e depois, ao mesmo tempo que ele faz um pullback nessa resistência que é o 5, ele vai tocar na LTA e depois fazer uma nova oferta. Entende? E aí, ele rompa mais uma resistência, depois ele faz um pullback, toca na LTA e na resistência faz mais um impulso de alta, chega lá em cima, faz o pullback, mais um impulso de alta e pronto. Mercado é isso. Você demorou, não sei quanto tempo você está estudando mercado, mas é só isso. Não sei quantos reais ou dólares ou euros você já pagou em um curso, mas mercado é isso, não tem muito segredo. Inclusive, é isso que eu ensino para quem busca mentorias comigo. Tem, o último aluno que conversou comigo disse que estava meses positivo. Então, por quê? Porque ele entendeu que o simples funciona. Com o simples é possível, como eu costumo dizer. E aí, no gráfico, afinal de contas, como que isso reflete no gráfico? Pronto, desenhei tudo para você. Vamos supor que aqui a gente tinha uma oferta inicial. E como que a gente identifica que é uma oferta inicial? Olha o tamanho desse engolfo aqui. Então, a gente vê que o mercado estava em queda, e queda, ele deu uma consolidada aqui e depois ele deu um engolfo. Ele deu um forte impulso de alta. Ele conseguiu fazer um topo, aliás, um preço maior do que o anterior. O preço mais caro até então era aqui. Quando o mercado rompeu isso tudo, ele conseguiu fechar aqui em cima. Então, a gente já tem uma nova oferta. A gente já tem um novo patamar de preço para aquele ativo. E aí, o que o mercado faz? Ele volta, toca aqui, ele consegue encontrar um fundo justamente nesse preço aqui que era considerado caro. Então, ele rompe, volta lá, faz o pullback, rompe de novo. Ou seja, o ativo está ganhando valor por algum motivo. Eu não sei, como a gente está falando de Forex, pode ser um PIB que foi divulgado, pode ser uma ata do Banco Central que animou os investidores. Pode ser uma coisa que... Qual é um dado mais importante? Indicador de emprego, variação de emprego, por exemplo. São indicadores econômicos que deixam os investidores ou investidores a nível internacional interessados em economias. Porque quando a gente investe em Forex, investe não, quando a gente negocia Forex, a gente está tratando de economias. Então, independente de economias, a gente não tem que deixar de tratar isso como se fosse mercado. Afinal de contas, é por isso que se chama mercado financeiro, porque a gente vai buscar oportunidades dependendo do cenário que determinadas economias estão vivendo. Então, aqui a gente vê um cenário onde a lei da oferta se aplica com análise técnica clássica, que é as ondas Elliot. Mas é claro que eu estou usando aqui um filtro, ainda ressaltando o filtro da análise fundamentalista. Mas, se você quiser só usar o gráfico, você pode. Você fala assim, não quero, não quero olhar a notícia, eu acho que atrapalha, é uma coisa que me deixa muito confuso ou confusa. A maioria das vezes que eu fui tentar fazer esse tipo de análise, eu não consegui acompanhar. Então, ou você fez errado ou você gosta só de gráfico. Porque a análise fundamentalista depende do contexto que você está usando. Porque se você for usar a análise fundamentalista para day trade, convém você olhar o calendário econômico daquele dia. Agora, se você quer fazer uma análise fundamentalista para fazer uma operação de swing trade, convém você pegar aquelas notícias que têm um impacto de semanas ou até meses. Por exemplo, política monetária. Todo final do mês sai algum relatório, alguma reunião sobre como, o que os membros do Banco Central acharam do momento econômico, se vai alterar ou não a política monetária. Geralmente, quando a gente vê alguma decisão de política monetária, ela tem um impacto de até meses, cara. Ela consegue fazer uma onda 3, por exemplo. Trazendo para o conceito de ondas Elliot, ela consegue fazer uma onda 3 no gráfico. Uma decisão de política monetária. Então, é importante que você saiba filtrar o tipo de análise fundamentalista para o seu perfil de trader, melhor dizendo. Mas, enfim, aqui a gente vê um exemplo bem claro e nítido de economia, análise técnica, clássica e fundamentalista. E naked trade. Você percebe que eu não estou usando nenhum indicador, mas eu estou usando várias disciplinas para filtrar melhor a minha tomada de decisão. Porque o mercado pode estar rompendo resistências, por exemplo, mas, às vezes, o ativo não tem valor. Tanto que aqui em cima, eu fiz uma venda hoje. Porque o dólar tentou romper aqui, essa resistência. Ele tem valor ainda, porque, por exemplo, hoje, o Trump falou que as negociações com a China andam muito bem, só que hoje o dólar, frente ao dólar canadense, caiu. Desvalorizou um pouquinho, mas ele não chegou a romper esse suporte ainda. Então, isso me mostra que ainda este ativo tem valor e ainda ele pode continuar subindo. Mas eu não sei, porque eu não estou mais olhando o gráfico. Mas eu espero que isso daqui tenha ficado claro, bem claro, porque não tem coisa mais simples do que isso. E isso daqui dá resultado. Como eu falo sempre nos meus webinars, se você pegar o que eu estou te passando aqui e aplicar na prática, você vai ver que dá resultado. Claro que vai demorar um tempo, você deve se adaptar, mas dá resultado. Isso aqui é um exemplo de alta. Mas aí, vamos falar um pouco sobre a lei da demanda. Porque a lei da demanda é o seguinte. Vamos supor que aquela mesma empresa que estava aumentando os preços para atender demanda, para ter mais lucratividade, etc. Ela chega num determinado período que as pessoas, aquela demanda que ela tinha, fala assim, poxa, mas isso daqui já está muito caro, hein, cara? Eu comprei isso daqui, eu lembro quando isso daqui custava R$5,00. Hoje está R$20,00, cara. Meio desinflacionou demais esse preço. A pessoa começa a perder interesse. E aí, o que acontece, geralmente, no mercado de... Eu vou trazer um exemplo de mercado. Eu vou falar um pouco de microeconomia. Vamos supor que é uma empresa de cervejaria, sei lá, uma Ambev da vida. A Ambev está lá vendendo, aumentando a oferta dela, a oferta agregada dela, porque tem demanda, aumentando o seu lucro, batendo recorde atrás de recorde. Aí, de repente, os consumidores da própria Ambev falam assim, pô, esse preço está muito caro. E aí, vem uma concorrente, que é o que está acontecendo hoje, que é, por exemplo, a Heineken. A Heineken está concorrendo com a Ambev. Só que a Heineken, ela vem com um produto semelhante, com um preço menor. É o que algumas pessoas dizem, mas ela vem... Geralmente, o concorrente, ele vem com essa proposta. Ele vem oferecer uma coisa melhor e mais barata. E a demanda da Ambev começou a perceber que o preço já estava muito caro. Então, na lei da demanda, o que a gente pensa? Quanto maior é o preço, menor é a demanda. E aí, a gente vê um gráfico decrescente. Porque a demanda, ela vai perdendo o interesse naquele produto que ela estava pensando. É a mesma coisa no caso do Forex, agora trazendo para o ambiente de negociação de moedas. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos agora. O dólar, ele continua se valorizando mesmo com algumas pessoas falando, ah, o ciclo de alta do dólar vai acabar, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Só que o Banco Central, com as suas atas fora, outras coisas, continuam divulgando dados que estão deixando os investidores animados. Eles estão gostando dos dados que estão sendo divulgados. Hoje, inclusive, foi divulgado um dado sobre venda de casas usadas ou novas. Eu acho que foi de casas usadas. saiu acima das expectativas do mercado, porém, teve um leve recuo, leve recuo. Não foi uma coisa que assustasse as pessoas. E aí, você deve estar se perguntando, por que venda de casas usadas é importante? Porque venda de casas usadas não significa só venda de casas usadas. Significa venda de casas usadas que, provavelmente, ficaram muito tempo ociosas. E quando elas ficam muito tempo paradas, geralmente, algumas casas acabam se valorizando conforme esse tempo. E uma venda de uma casa significa uma experiência nova para outras famílias. Ou seja, significa uma reforma naquela casa, porque tem gente que compra a casa e reforma. E isso, consequentemente, vai atingir qual setor? O setor, por exemplo, de construção ou de, como eu posso dizer, materiais de casa ou de construção. Que geralmente vendem pincéis, tintas, isso e aquilo. Enfim, eles acabam... a venda de casas usadas acaba impactando nesse setor também. Porque tem toda aquela questão de algumas pessoas, como eu falei, comprarem novas casas, mesmo usadas. Acabam decidindo reformar aquela casa para deixar do jeito que elas tanto querem. Então, isso mexe não só no setor imobiliário, como também chega a atingir o setor de construção civil. Na parte de equipamentos, na parte de vendas de tintas, isso e aquilo, rolo de tinta, essas coisas, mais movimenta a economia. Então, por isso que venda de casas usadas é um dado importante. E aí, vamos supor que os investidores olharam para isso hoje e falaram, pô, o dólar está legal, mas e o euro? Porque a gente está operando o fórex, uma moeda contra a outra. Quando a gente vai olhar para o euro, a gente vê, por exemplo, a Alemanha brigando ali para não ficar numa recessão técnica. Então, não é muito interessante para o investidor deixar o dinheiro no euro. Ele vai deixar o dinheiro onde? Ele vai deixar o dinheiro dele no dólar. Agora, vamos supor que o euro, antes de entrar nessa recessão, ele estava valorizando. Que, inclusive, foi o que aconteceu há pouco tempo atrás. Ele estava divulgando dados, a zona do euro como um todo, estava divulgando dados interessantes, de percepção econômica, os dados que foram divulgados foram até melhores do que as expectativas do mercado. O PIB da zona do euro começou a melhorar, as principais economias, por exemplo, a Alemanha, Itália e França. Então, os investidores começaram a ver esses indicadores econômicos, começaram a ficar animados, tanto que o euro, há uma semana ou duas semanas atrás, ele se valorizou frente ao dólar. Entretanto, nesse movimento de alta, o dólar estava divulgando alguns dados ruins. Então, é aquela coisa, uma moeda mais forte do que a outra. Então, o que os investidores fizeram? Eles pegaram o dinheiro deles, deixaram no euro e tiraram do dólar americano. Só que aí chegou um certo ponto que a Alemanha divulgou de novo um dado de que a Alemanha pode enfrentar uma recessão técnica. E aí, o que acontece? A lei da oferta e demanda. Só que, nesse caso, a lei da demanda. Por quê? Porque, neste caso, usando esse exemplo, aliás, exemplo não, esse fato que aconteceu do euro ter se valorizado frente ao dólar, preste atenção na palavra, valorizado. Se ele valorizou, para alguns investidores, isso significa, poxa, o euro já valorizou demais. Então, eu vou tirar o meu dinheiro daqui, porque eu tenho motivo, porque a Alemanha lá está enfrentando uma recessão técnica. Então, aproveitando que o euro já se valorizou, ou seja, ficou mais caro, eu vou tirar o meu dinheiro daqui e vou colocar onde? Vou colocar no dólar. E aí, é aquela coisa, o fórex é uma gangorra. Quando um sobe, o outro desce. E quando um desce, o outro sobe. Então, nesse caso, como o euro já valorizou, eles tiram o dinheiro do euro, aplicam no dólar. Com isso, o dólar valoriza, o euro desvaloriza e pronto. Isso é fórex. E isso é a lei da oferta e demanda. Só que nessa que o euro se desvaloriza, a gente tem uma coisa muito engraçada até nessa lei aqui. Porque quando o preço vai ficando menor, não significa que aquele é o fim do mundo. Preço é preço, valor é outra coisa. Você tem que saber diferenciar valor a preço. Não é porque o preço está caindo que o ativo, o euro em si, ele está perdendo valor. Porque quando a Alemanha, a França, principalmente a Alemanha, vamos falar da Alemanha, que é a mais importante. Quando a Alemanha começar a divulgar dados interessantes novamente, ou seja, dados que superem as expectativas do mercado, indicadores econômicos de emprego, confiança do consumidor, que inclusive foi divulgado um hoje, que a confiança do consumidor da Alemanha aumentou, que isso está inclusive dentro das expectativas do Banco Central Europeu, quando eles mexeram na política monetária. Quando os investidores começarem a olhar isso de novo, a gente vai ter a lei da demanda se aplicando de novo. Porque mesmo com o preço caindo, a demanda aumenta. Olha que coisa engraçada. Porque quanto menor é o preço, a demanda vai aumentando também. É a mesma coisa quando você for comprar uma coisa que você queria muito, só que aí quando você for comprar, você for, pô, está muito caro, cara, vou esperar a Black Friday, por exemplo. O que vai acontecer essa semana aqui no Brasil. A Black Friday. Você vai esperar a Black Friday para comprar de novo, porque você sabe que o preço naquela data específica vai estar menor. Então, assim, o valor do produto que você quer comprar, ele não perdeu a serventia para você. Só que você não está olhando o valor, você está olhando o preço. Então, na lei da demanda, a gente vê que quanto maior é o preço, menor é a demanda. Só que quando o preço vai diminuindo, a demanda aumenta. E aí a gente entra naquele ciclo. Quando o euro começar a valorizar de novo, a gente vai ver a lei da oferta. Porque vai ter demanda e tal. E na lei da demanda, a gente vê a coisa... Enfim, as ordens são inversas. Eu acho que ficou bem claro, porque eu usei exemplos de empresas, como também usei o exemplo do mercado Forex. Pode parecer um pouco complicado, porque eu estou exemplificando com micro e macro economia. Mas eu preciso que vocês entendam os dois. Porque antes da macro, vem a micro. Então, até quando você vai operar Forex, você tem que ficar ligado em alguns balanços de algumas empresas, porque elas são tão dolarizadas que acabam impactando até nas oscilações das bolsas, onde elas são negociadas. Então, é importante que vocês entendam micro e macro economia. Pelo menos o básico. Então, para entender o básico, não tem coisa melhor do que lei da oferta e demanda. Ok? Então, aqui na lei da demanda também, a gente percebe aqui, esse P1, P2, P3 são preço. E esse Q1, Q2, Q3 é a quantidade. Perceba que quando o preço vai diminuindo, a quantidade vai aumentando. Então, é aquela coisa. Se você vê uma coisa, por exemplo, muita gente quer comprar dólar. Parece que as pessoas não entendem das oscilações do mercado. Mas todo mundo fala, vou comprar dólar, porque dólar americano é isso. Então, vou querer comprar. E aí, quando elas veem o preço do dólar caindo, o que elas pensam? Pô, o dólar caiu, cara. Estava, sei lá, 4,20 e agora está 4,10. Pô, vou comprar. Essa era a primeira oferta. Aí ela comprou aqui. Aí depois, a pessoa viu, pô, o dólar estava 4,10, agora está 4 reais. Aí vem o segundo preço. Ela vai lá e compra. E, ao mesmo tempo, ela aumenta a quantidade. Ela está comprando mais dólares. E aí, quando ela vê, o preço estava 4,10. Agora estava 4 reais. Agora está 3,80. Aí a pessoa vê o terceiro preço do dólar. E a quantidade de compra dela aumenta. Então, nesse processo que o preço vai diminuindo, também existe um acúmulo de pessoas comprando ali. Ou pensando em comprar aquele produto. Pelo menos no sentimento do mercado. Pelo menos no fórmula que você tem que identificar isso no sentimento do mercado. Através de indicadores econômicos que vão sendo divulgados conforme o tempo. Mas, basicamente, é isso. Quanto maior a oferta, quanto maior o preço, maior a oferta, na lei da oferta. E quanto maior o preço, aí vem a ordem inversa, menor a demanda. Porque chega uma hora que a coisa fica tão cara que a gente tem que ir. Colocar a mão na consciência e falar, pô, isso aqui está muito caro. Ok? Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Porque para operar naked trade, para operar peladinho, você tem que entender isso aqui. Ok? E aqui, a gente tem Elliot de novo. Ondas Elliot. O mercado se movimenta em ondas. Então, aqui, caiu, subiu. Vamos supor que esse primeiro preço é o suporte daquele ativo. Aí aconteceu alguma coisa que aquele ativo ali perdeu valor. Por algum motivo, não sei, divulgou um dado que não agradou o mercado. Vamos supor que esse primeiro preço é a demanda. Aliás, é o suporte. Aí lançou lá o dado, não animou o mercado, o mercado rompeu esse suporte. Aí o que ele fez? Veio aqui, fez o pullback na LTB e caiu de novo. Porque ele continua perdendo o valor por algum motivo. Saiu um outro dado que foi pior do que o primeiro e aí continua perdendo o valor. Aí ele perde o segundo preço e depois o mercado vai comprando. Esses movimentos de retração aqui são aquelas pessoas que falam, pô, o preço caiu, cara, então eu vou aproveitar e vou comprar. A gente que é trader, a gente olha isso aqui como uma retração. Não, isso aqui é só uma retração. Mas na economia é isso. Aquelas pessoas que antes queriam comprar, achavam caro, mas aí viu o preço caindo, vão lá e compram de novo. É como se fosse um mercado de ações. Quando você acredita numa empresa, quando ela cai, tipo 3%, não é para você ficar desesperado. É para você falar, pô, eu comprei o papel a 10 reais, só que agora ele está 9,50. Eu vou comprar mais, porque eu vou estar fazendo um bom negócio, porque eu acredito no projeto da empresa e por um preço menor. Então a retração para essas pessoas que compram e vendem, são essas oportunidades de novas compras, no caso aqui. E para a gente é só a retração, tanto que a gente usa a Fibonacci, acreditando que o preço vai cair mais, etc. Mas no mercado em si é isso. Então aqui a gente vê um movimento de queda, depois uma retração para a gente, depois mais um movimento de queda, mas enfim, aqui é basicamente ondas Elliot. O mercado se movimentando em ondas. Então é importante que você entenda a lei da oferta e demanda para você operar na equid trade, porque você, obviamente, vai ter que entender o suporte à existência, que eu acho que todos que estão presentes aqui entendem. E se você não entende, trate de aprender, porque para você operar na equid trade, para você operar da forma mais simplificada possível, é só você entender essas coisinhas aqui. E você está aprendendo mais do que você devia ainda de graça, graças a TIC1000 e a mim, porque eu sou um doce de pessoa. Mas vamos lá. Usando um exemplo gráfico, aqui, basicamente, o que você acabou de aprender, a lei da demanda. O preço estava chegando, estava subindo, independente do ativo que seja, não importa qual é esse ativo aqui. Ele estava subindo, essa moeda estava se valorizando frente à cotação dela. Só que aí aconteceu alguma coisa aqui em cima, que os compradores falavam assim, pô, já subiu demais, eu já fiz, sei lá, os meus, eu abri essa ordem de compra em janeiro, eu estou olhando aqui o mercado em março, vamos supor que a pessoa está operando um position aqui. aí valorizou, sei lá, 5%, 7%, 10%, não sei. E aí a pessoa olhou para isso daqui e falou, pô, já subiu demais, e eu vi um dado ali, uma notícia que não me agradou muito, eu vou começar a vender. E aí você vê um forte movimento dos vendedores aqui. Forte movimento do quê? Dos vendedores, obviamente, porque as pessoas que compraram lá no passado estão se desfazendo dos ativos hoje. Então, aí, ele acaba rompendo aqui esse suportezinho, né? E aí a gente vê o ciclo, as ondas Elliot e a lei da demanda. O preço estava alto e aí chegou um determinado ponto que ninguém mais queria comprar, ninguém queria tomar mais o risco, porque eles acreditavam que o preço já esticou demais. E aí a gente vê a teoria de Elliot se aplicando e a lei da demanda ao mesmo tempo aqui. Onda 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, a gente vê o mercado perdendo o valor ou, como alguns analistas costumam falar, e eu não estou falando de forma irônica, né? Alguns analistas falam isso, que é a realização do lucro, né? Porque o preço já subiu muito e precisa pagar, né? Então, é a realização do lucro dos investidores, esse movimento de queda. Ou pode ser simplesmente só um movimento de queda influenciado por dados econômicos que não agradaram demais investidores que estavam olhando para aquele ativo. Ou que já estavam com aquele ativo em carteira. Eu falo carteira porque, enfim, eu mexo com ações e eu acabo confundindo. Mas, enfim, basicamente é isso. A lei da demanda e análise técnica clássica e teoria de Elliot aplicada no gráfico, ok? E existe uma outra forma de negociar com o Naked Trade que é uma coisa que eu aprendi com o trader da América Central, né? Porque, não sei se eu já contei para vocês, mas nada de Forex eu aprendi no Brasil, nada profissional, fiz tudo de fora. Meu último coach, inclusive, foi de Londres. Então, eu não gosto do que tem no Brasil porque eu acho um conteúdo muito, enfim, muito redundante. Então, isso daqui foi uma coisa que eu aprendi com um trader de fora, mexicano também, que para comunicação era ótimo, que são os três impulsos e o giro. E vocês já vão entender o que isso significa. Três impulsos e o giro significa o seguinte, depois que o mercado te apresentar três impulsões, independente da tendência, depois ele te apresentar três impulsões, a gente espera que no final dessa terceira impulsão a gente vai ver uma reversão de tendência. Então, aqui, a gente tem o mercado rompendo esse suporte, ele tentou romper essa resistência, não conseguiu, teve um engolfo aqui, aí começou o massacre. As pessoas começaram a vender, depois teve a retração, ou seja, aquelas pessoas, ah, o preço está mais barato, vou comprar. Para essas pessoas é só oportunidade, para a gente é retração. E aí, o que acontece? O preço caiu, começou a retrair, depois caiu de novo, perceba que a gente já tem duas impulsões aqui, e aí ele deu uma última retraída e deu mais uma impulsão forte aqui. Não tem também muita dificuldade em entender que isso aqui são três impulsões, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente vê claramente que o mercado, ele está até mais direcional, ele está até mais vertical nessas quedas aqui. Então, quanto mais íngreme, você pode considerar uma impulsão, tá? Então, você vê aqui que o mercado, ele está impulsionando, já fez as duas pausas, e aqui a gente vê ele chegando aqui em um ponto, onde a gente já vê que o mercado, ele já está meio, opa, espera aí. Porque aqui, a gente vê um candle dos vendedores, e ao mesmo tempo a gente vê um dos compradores, que praticamente é do mesmo tamanho, quase do mesmo tamanho. Ele está aqui a 70%, 80%, 75% do candle dos vendedores. Ele quase liquidou esse candle dos vendedores aqui. E logo em seguida, a gente vê um candle aqui de indecisão. Ou seja, o mercado está indeciso. Eu continuo caindo, não continuo, e aí? O que vocês querem? Quer que a gente pare aqui? Circuit break na bolsa? Não, não sei. Mas aqui a gente já vê que o mercado, ele está indecisaço. Ele já caiu tanto, que ele não sabe mais para onde ele vai. E aí, na teoria das três impulsões e o giro, significa que o mercado, a partir desse ponto, ele pode apresentar uma reversão de tendência, fazendo o uso de price action e das três impulsões, é claro. E aí, a gente identificado isso, daí a gente percebe que o mercado faz movimento contrário. Olha que mágico. E aí, a gente vê aqui, basicamente é isso. Não tem muito segredo, não. A teoria das três impulsões e giro é isso. Depois de três impulsões, seja de compradores ou vendedores, no final da última impulsão, a gente pode estar presenciando uma tendência de queda. Ah, por que isso acontece? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu só sei que o mercado faz isso. Então, aqui, a gente tem uma possível reversão de tendência. Uma possível, não. A gente tem uma reversão de tendência. E por que, Sargento? Porque você vê até pelas cores dos candles. Isso já é até um macete de price action. Quando você vê mais... Aqui, a gente estava vendo que o mercado estava em queda, porque a gente vê muito mais candles dos vendedores do que dos compradores. Só que quando a gente vê uma reversão de tendência, a gente vê que a maioria dos candles são de força contrária. Então, aqui a gente já tem candles, muito mais candles dos compradores do que dos vendedores. E quem faz essa perna de alta aqui não é a gente. Não é a gente as piabinhas do mercado. Não é a gente que está sardinha. Quem faz uma perna de alta desse tamanho são os big players. São aqueles caras que mandam no mercado. Ou seja, aqueles que movimentam o preço. Os bancões, os bancos centrais. Ou os maiores bancos privados de algumas economias. E aí, o que acontece? Aqui a gente já tem, na lei da oferta, por exemplo, a gente já tem um preço maior. Porque, até então, o preço mais caro era esse. Porque o mercado fez uma pausa aqui. Então, o preço mais caro era esse daqui. Então, a gente vê que nesse movimento de alta, ele já conseguiu fazer um preço maior do que o anterior. Então, a gente já está presenciando a lei da oferta. Olha como o mercado é. Já mudou assim. E aí, a gente vê o que acontece. A gente vê que o mercado sobe, ele volta para uma região, ele nos apresenta um engolfo de alta aqui. A gente percebe que tem três candles aqui, praticamente, de indecisão. A gente vê primeiro esse spinning top. Depois, a gente vê um candle praticamente quase invisível, quase que não dá para ver. A gente vê aqui um martelo invertido. E a gente vê um candle fechando acima da máxima dele. Price action puro. E aí, numa região, inclusive, que foi essa máxima desse candle de indecisão do passado. E aí, a gente vê o mercado, logo em seguida, fazendo um movimento de alta. E com um fundo, perdão, maior do que o anterior. E, inclusive, uma máxima maior do que o anterior. Porque aqui, nesse movimento aqui, ele renovou a máxima. E quando o mercado renova a máxima, significa que é aquela euforia toda. Ah, o mercado renovou a máxima e tal. Por quê? Porque ele já atingiu outros patamares de valor e de preço. Porque se ele renovou a máxima, ele não vale mais aquilo que ele valia antes. Obviamente, senão ele não estaria renovando máximas. Não significa, necessariamente, que ele vai fazer um largo movimento de alta. Às vezes, ele vai fazer uma retração para depois subir. Como foi aqui no Brasil, no caso. A Bolsa bateu 100 mil pontos, mas aí, claro, renovou máximas do 90 mil, etc. Só que depois ele caiu pra caramba e depois ele voltou a subir. E hoje já está aí rumo a 130, 150 mil pontos, segundo algumas pessoas. Mas, enfim, a gente está vendo aqui que também a lei da oferta e demanda se aplica com a teoria das três impulsões e o giro. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque não é difícil. E aqui, novamente, as nossas queridas ondas Elliot. O mercado se movimentando em ondas. A impulsão, depois ele veio aqui, fez uma retração, a realização de lucro, pra quem preferir chamar, e aí depois ele fez mais um movimento de alta, renovando máxima, aquela coisa toda. Então, a gente já vê o mercado mudando de cenário aqui. Uma perfeita mudança de cenário aqui, que vocês estão presenciando. E aqui, a gente tem, eu já peguei um exemplo completo, da teoria de Elliot, mesclado com a lei da oferta, mesclado com a impulsão, três impulsões e o giro. A gente vê que o mercado aqui, ele deu três impulsões com as ondas Elliot. Aqui, a onda 1, a onda 2, inclusive a lei da oferta. Perceba que aqui, o preço mais caro que a gente tinha era esse, até o momento. Aí o mercado faz um movimento de alta forte a favor dos compradores, faz um pullback e aí, sobe. Depois ele faz um pullback aqui, um pullbackzinho aqui no meio do caminho e sobe. Mas por que isso aqui é ondas Elliot? Porque a gente sabe que a terceira onda tem que ser duas vezes maior do que a primeira. Então, aqui a gente tem uma terceira onda maior do que a primeira. Então, ondas Elliot e lei da oferta. O preço está fazendo novas ofertas aqui. E ao mesmo tempo, a gente presencia as ondas Elliot rompendo resistências e fazendo pullbacks. Então, aqui a gente vê o movimento 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente sabe que no final das ondas Elliot, a gente tem no máximo cinco ondas. Tem alguns mercados que, inclusive, a quinta onda é a maior e não a terceira. Por exemplo, no mercado de commodity, geralmente a quinta onda é maior do que a terceira. Mas aqui a gente está presenciando a teoria de Elliot, a lei da oferta, a ideia de três impulsões e o giro. Porque aqui a gente teve três impulsões, uma consolidação e o giro. Olha para onde o mercado caiu. Então, três impulsos, consolidação e o giro. É a mesma coisa em baixa. Três impulsos de baixa, ele vai consolidar e talvez ele vai girar. Se o mercado tiver motivos para isso. E como você sabe disso? Lendo notícias, você precisa estar antenado no que está acontecendo no mercado. Não adianta. Não adianta você querer fugir disso daí. Principalmente se você for fazer swing trade. Daytrader, daytrader, scalper, nem tanto. Mas swing trade, sim. Você precisa saber do que está acontecendo. Você tem que olhar fundamentos. Mas daytrader, scalper, você não precisa ficar... Scalper, principalmente. Mas daytrader, se você for operar o dia inteiro, por exemplo, se você quiser pegar a sessão de Londres, de Nova Iorque, até o finalzinho, eu recomendo que você olhe as notícias que vão sair no dia para você filtrar as suas entradas. Porque às vezes o mercado está em tendência de alta, mas as notícias que vão sair no dia talvez impactem nessa tendência de alta. Talvez o mercado comece a consolidar, talvez ele comece a te apresentar umas figuras bem chatas, por exemplo, triângulo simétrico. Essas figurinhas insuportáveis que eu não gosto. E aí isso pode atrapalhar suas operações. Mas se você quiser operar de uma forma muito mais simplificada, é só você esperar o rompimento de uma resistência. Você tem que identificar, primeiramente, uma reversão de tendência, como foi aqui. Aí você espera o pullback, quando ele fizer o pullback na resistência rompida e te dá um padrão de tendência, você compra. Seu stop fica onde? Ou fica embaixo do padrão de tendência que você escolheu, ou fica no último fundo, no caso aqui. E aí você faz a sua operação, ah, mas o stop é muito caro. E daí? Se você não quer tomar stop, não vire trader. Porque se você colocar um stop muito perto da sua operação, você vai ser estopado. Direto, 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 direto. Isso é uma coisa que muitos analistas técnicos ficam batendo em cima. Se você colocar seu stop muito perto, você vai ser estopado, obviamente. Então, eu, geralmente, quando eu opero assim, eu coloco meu stop no último fundo. Porque o mercado, às vezes, ele dá uma bagunçada, ele dá uma violinadinha ali, só que não pega no stop. E aí a gente vê aqui uma onda 1, 2, aqui seria o seu ponto de entrada. E depois, quando ele subisse aqui, você faria a mesma coisa. Você esperaria completar aqui o ciclo da terceira onda. Depois, você esperaria o pullback, um movimento de retração. E claro que você, talvez, não vai adivinhar onde vai ser o outro suporte. Então, enquanto isso não acontece, enquanto o mercado te dá uma noção clara qual é o próximo suporte, você vai movendo o seu stop. Na medida que o preço vai subindo, você vai movendo o seu stop, diminui o seu risco, deixa a sua operação no lucro e ponto final. Mas é importante que você pense em fazer compras quando o mercado fazer o pullback na resistência que ele rompeu. No caso, uma tendência de alta. No caso, uma tendência de baixa, suas operações sempre vão estar no suporte que o mercado rompeu. Ok? Sempre. E aí a gente vê aqui o mercado fazendo a teoria das três impulsões. E aí, para terminar a aula de hoje, que olha, eu falei que não seria grande, mas está até um pouquinho grande. Comprimento com Fibonacci, que eu, inclusive, faço muito. Eu comecei operando assim, até hoje eu faço isso. E aqui a gente tem já o mercado todo, já fez todo o movimento. Só que aqui, qual que é a grande sacada? É simples, você vai pegar o ponto de origem do rompimento. O que você vai fazer? Deixa eu explicar direitinho. Você vai pegar o seu Fibonacci e vai colocar ele... Quando você identificar que o mercado rompeu um suporte, como está aqui, você vai pegar a sua ferramenta, o 0% do Fibonacci, ele vai ficar no ponto de partida, ou seja, na origem do movimento de impulsão que fez o rompimento do suporte. Ou seja, esse foi o movimento de impulsão que originou o rompimento desse suporte. Certo? Certo. Então, onde é que vai ficar o 0% do Fibonacci? No início desse movimento de queda. Ok? E aí, os seus alvos vão ser aonde? Eu recomendo que você sempre coloque o seu alvo, nesse caso, em 161.8 e 261.8, ok? Ah, e lembrando, onde é que vai ficar o 100% do Fibonacci? Eu falei do 0, não falei do 100%. O 100% do Fibonacci, ele vai ficar no fechamento do candle que você está usando como pullback. Nesse caso aqui, é esse martelo, praticamente. E por que a gente está colocando o nosso 100% aqui? Porque perceba que isso aqui não é simplesmente o padrão de candle. Você tem que entender de price action também. Você percebe que o mercado, ele... Antes, ele apresentou um martelo também. Ele apresentou um martelo aqui, só que numa região não muito importante. Numa região não relevante. Porque martelo, assim, principalmente com fechamento acima da máxima, a gente considera em suporte. Mas aqui, é talvez um mercado tentando simbolizar que ele vai tentar fazer o pullback aqui. E perceba que o mercado, ele tentou voltar para cá. Então, é importante você olhar máximas também. Tem gente que não olha máximas. Mas se não fosse importante, por que existiria máximas nos candles? Então, você vê que o mercado, ele tenta voltar para dentro da região que ele consolidou, só que ele não consegue. E ao mesmo tempo, ele toca em 50%, em 61% e 50% do Fibonacci. E aí, o que acontece? O mercado chega lá, não consegue fechar lá em cima, ele fecha abaixo. Então, o seu 100%, ele vai ficar no fechamento do candle que você está usando como pullback. Pode ser um engolfo, pode ser uma estrela. Enfim, o candle que você sabe, ou que você tem uma frequência de utilizar como pullback. Eu não gosto de usar muitos candles, eu uso geralmente engolfo, estrela principalmente. Mas, enfim, essa é a lógica. Você vai colocar 0% no ponto de origem do movimento que rompeu o suporte e 100% vai ficar no fechamento do candle que você está usando como pullback. Eu estou repetindo, porque é bom repetir. É bom que isso fique colado na sua cabeça. E aí, os seus alvos, sempre 161.8 e 261.8. Por que eu falo sempre? Porque a sua taxa de acerto, colocando esses dois níveis de Fibonacci como alvo, ela é maior. Inclusive, se você quiser socar um lote grande em 161.8, fique tranquilo que, na maior parte das vezes, o mercado vai lá. Só que o seu stop, onde é que ele vai ficar? Ou ele fica em 23.6% do Fibonacci ou 0% do Fibonacci. Eu coloco em 0% do Fibonacci. 23.6% é confiável, mas eu prefiro colocar em 0% do Fibonacci. Ah, mas é um stop grande. Cara, você não tem que se preocupar com o stop. Você vai tomar um dia, você querendo ou não. Basta o Trump tuitar alguma coisa. Ou o Boris Johnson não conseguiu o Brexit. Aí você vai ver o quanto de stop que você vai tomar. Não tem como você não tomar stop. Você tem que se preocupar com a sua taxa de acerto. Então, essa estratégia aqui que eu estou te passando, ela tem uma taxa de assertividade, para ser bem sincero, que fica oscilando entre 70% e 75%, se bem aplicada em determinados momentos do mercado. Só que aqui também a gente percebe uma coisinha. Olha só a lei da demanda aqui de novo. Porque talvez essa consolidação aqui tenha acontecido depois que o preço já tenha subido demais. Então, o mercado consolidou, perdeu o valor. E aí a gente vê Ondas Elliot de novo com o Fibonacci aqui. Olha que coisa linda. Uma coisa casada com a outra. Então, aqui, primeiro movimenta, aí as pessoas, ah, o preço ficou mais barato, vou comprar. Aí compra rapidinho, o preço continua caindo. Aí aqui, olha o tamanho desse candle aqui. Por que esse candle apareceu aqui? Porque as pessoas viram que o preço estava ficando mais barato e quiseram comprar. Aí compraram mais, mas o preço continuou caindo. Olha o tamanho desse candle aqui. Isso aqui é praticamente um Harami, dado a amplitude desse candle de baixa aqui. Aí as pessoas, pô, o preço ficou mais barato ainda, vou comprar de novo e tal. E a gente já vê, ó, uma reversão de tendência. Por quê? Porque a gente vê mais candles dos compradores do que dos vendedores aqui. Tanto que o nosso último nível de suporte era esse daqui, ó. E a gente vê esse candle dos compradores fechando dentro do nível que o mercado já rompeu. Então, isso aqui é uma reversão de tendência, porque ele já violou o nível que ele já rompeu. Ou seja, o ativo está retomando o valor e chamando a atenção dos compradores, ok? E aí aqui, ó, olha o festival que está agora. A gente vê o mercado que ele caiu, né? Ele fez as nossas três impulsões, ó. Primeira impulsão, retração, segunda impulsão, retração, terceira impulsão. Reverteu a tendência e fez a mesma coisa. Primeira impulsão, depois retraiu, depois a segunda impulsão, depois retraiu, depois a terceira impulsão. Chegou no nível de resistência, porque lá no passado era um suporte. E aí o mercado tentou na primeira vez, não conseguiu. Tomou na cara. Não, não vai passar daqui. Os ursos falaram, vocês não vão passar daqui porque eu não quero. E ponto final. E aí chegou na resistência, o mercado caiu, né? Depois ele tentou de novo. Olha o tamanho desse candle aqui dos compradores, né? Eles tentaram de novo. Eles tentaram, mas eles não conseguiram. E aí a gente vê aquela teoria das três impulsões e o giro, ou seja, a reversão de tendência, se aplicando de novo. Porque aqui a gente teve uma impulsão, retração, mais uma impulsão, retração e mais uma impulsão. Então, três impulsões. Ela chegou numa região de resistência, já é importante para a gente considerar uma reversão de tendência. E aqui o mercado tentou romper uma vez, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. E esse candle aqui dos vendedores acabou fechando abaixo da abertura e da mínima desse candle aqui. Acabou fazendo uma espécie de topo duplo aqui, em um nível de resistência. Então, é um sinal muito relevante, casando tudo que a gente já aprendeu hoje, de que o mercado pode reverter a tendência. E aí você vê o massacre que aconteceu depois. Então, operar naked trade, muchachos e muchachas, é basicamente isso. É você unir uma coisa com a outra, só que você não vai usar indicador nenhum. O que você vai usar de uma forma mais eficiente é lei da oferta e demanda, a teoria das três impulsões e Fibonacci. Por quê? Porque o mercado, ele é basicamente oferta e demanda. E a gente sabe que Fibonacci também, ele está em tudo. E também a gente sabe que o mercado respeita padrões. E um padrão que o mercado respeita muito é essa teoria aí das três impulsões. Três impulsões e o giro. Três impulsões e o giro. Esse giro, necessariamente, ele não vai ser uma reversão de tendência primária. Às vezes ele pode ser um giro de uma reversão de tendência secundária. Ou terciária. Ou eu geralmente vejo reversões secundárias. Mas é importante que a gente consiga identificar isso para que a gente possa aplicar as nossas estratégias na hora de negociar. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo hoje. E se vocês aplicarem isso na prática, eu não preciso falar muita coisa. Isso vai dar resultado. Pode demorar um tempo, mas que dá resultado, dá. Porque eu uso isso e eu vivo de mercado, tiro o dinheiro do mercado, quando eu bem quero. Então, é importante que vocês entendam isso, porque isso aqui é o simples. E com o simples é possível. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Eu gostei bastante de produzir esse material para vocês, porque eu estou cansado de ficar vendo vocês batendo cabeça. E ainda batendo cabeça para conseguir um conteúdo redundante e que não vai agregar em nada. Então, eu estou decidindo trazer coisas que eu aprendi fora do Brasil, para que vocês aprendam e apliquem. Porque o avançado do Brasil aqui, às vezes eu vejo que é o iniciante dos caras lá fora. Então, eu acho que é importante trazer isso tudo que eu aprendi lá fora para vocês, porque é uma coisa que traz resultado de uma forma, assim, absurda, que até vocês vão se surpreender. Vai chegar um momento que vocês vão estar acertando o tanto, que vocês vão falar, não, mas não é possível, tem que perder alguma coisa aqui. Estou falando sério, não estou brincando. Porque o meu último aluno, ele falou isso. Ele falou que ele ficou meses no positivo, só que chegou um momento que ele falou, pô, estou ganhando tanto, cara, que eu não sei mais o que é perder dinheiro. Ele perde quando a confiança dele vai lá nas alturas. Isso aí acontece, é natureza humana, não tem como você fugir disso. Mas, aplique isso. Se você não entendeu, estude mais um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse webinar vai ficar gravado. Aproveita para assistir quantas vezes você quiser. E convide seus amigos, colegas, família, não sei, convide outras pessoas para caso eu venha fazer outros webinars aqui pela TICMIL, porque é importante que não só você, como milhares de pessoas também entendam e aprendam com quem sabe passar um conteúdo que vai, de fato, trazer resultados, ok? Então, esses são os resultados da TICMIL. Esses são os contatos da TICMIL. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, falem com a TICMIL, que a TICMIL me notifica, que aí a gente vê o que a gente pode fazer por vocês, ok? Então, eu desejo a todos vocês uma excelente noite. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. e talvez até a próxima, porque eu não sei se eu vou voltar. É um mistério, é sempre um mistério, ok? Mas é isso. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Fui! Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.